MISÓRDIA DE TEMÁTICAS 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 MISÓRDIA Sempre? Sim, sim. É a história da morte de meu avô. Bom, sem querer ser desagradável, eu acho que já ouvi histórias mais tristes. Não, calma. Isto é só o princípio. Falece, meu avô. Portanto, principia a tristeza. Organiza-se o funeral. Meu pai e eu vamos dentro do carro funerário a caminho do cemitério. Mal saímos de casa, o Piruças, nosso gato, atravessa-se à frente do carro funerário. Não, não. Diga que o Piruças também morreu. Não, aliás, foi a única alegria que a gente teve. O Cangalheiro carrega no travão e o Piruças safa-se. Mas o caixão de meu avô vem disparado lá de trás e mata meu pai. Com uma pancada seca na nuca. Meu avô matou meu pai. Veja o drama familiar. Bom, quer dizer, não se pode dizer que tenha sido o seu avô a matar o seu pai. Pois não. Aliás, eu não digo a ninguém, porque é uma vergonha. Sempre fomos uma família que se deu bem, nada faria prever que meu avô fosse matar meu pai. E eu nunca hei de esquecer as últimas palavras de meu pai. Parece que estou a ver. O Piruças atravessa-se à frente da carreta. Meu pai grita Cuidado com o Pi e é assassinado por meu avô. Fiquei muito tempo a pensar no significado destas palavras. Cuidado com o Pi. É, cuidado com o Piruças, não é? Só que já não teve tempo de acabar com a palavra porque levou com o caixão do avô, não é? Não, eu julgo que quando ele diz cuidado com o Pi está a deixar uma mensagem para mim. Eu sempre fui péssima a achar o perímetro de circunferências. É uma linha curva, nunca percebi como é que se me é daquilo. De maneiras que foi a forma de meu pai partir fazendo-me uma crítica. Eu creio que não foi essa a intenção do seu pai. Chamas-te de vanda agora? Ai, que desculpa. Foi, menina. Foi. Por que é que eu achei que estava... Que estupidez. Sim, mas eu também creio, tal como o Nuno, que não foi essa a intenção do seu pai. Sim, mas não. Mas olha que foi. Tanto que no dia do funeral de meu pai eu prendi o Piruças na cave e coloquei um capacete de mota. Não fosse meu pai vir lá de trás desgovernado para me matar como o meu avô tinha feito com ele. E correu tudo bem. Chegando ao cemitério eu sou uma das pessoas que pega no caixão. Isto era agosto. Eu tinha as mãos suadas. Deixo cair o caixão que me cai em cima de um pé. Meu pai partiu-me um pé. Ó, Germano, a sua história é estranha. Mas não sei se é mais triste. Não é. Então meu avô morre e mata meu pai que me parte um pé. Temos sofrimento, temos morte e temos fratura do metatarso que é das mais chatas de curar. Mas ainda não acabou. Eu vou para o hospital para me fazerem o gesso e a certa altura há uma senhora que me diz adeus de longe e eu digo-lhe adeus também. E nisto descubro que ela está a fazer adeus por um indivíduo que está atrás de mim. Ou seja, eu estava a fazer figura de parvo. Ainda não tinha acontecido. Não, não. Aliás, é raríssimo acontecer comigo. Bom, portanto, temos falecimento de meu avô, falecimento de meu pai, fratura de meu pé e figura de parvo no hospital. Bom, para minurar a figura de parvo eu resolvi continuar a fazer adeus como quem diz. Não, não, não foi engano. Eu também estava a cumprimentar a pessoa que está atrás de si e neste caso um médico que lá estava. Bom, isto passou-se. A caminho de casa eu estava em baixo e buscando um pouco de conforto no meio daquela adversidade mando uma SMS a minha mulher dizendo apenas amo-te muito. Sucede que a última pessoa que eu tinha contactado era o cangalheiro e a mensagem seguiu para ele por engano. Antes que eu conseguisse emendar o cangalheiro responde-me também fiquei de olho em você. Venho a ter à funerária ao fim do dia. Pensei, não mexas mais nisto que é pior. Chego a casa e o gesso começa-me a fazer comi chão tentei tudo primeiro pus pó de talco depois fui lá com uma colher de pau foi má ideia o suor e o pó de talco formaram uma papa branca que ficou na colher de pau acabei por adormecer nisto chega a minha esposa e diz ó filho provei este bechamel que estava na colher de pau e achei muito doce e eu ó filha isso não era bechamel era sudação e pó e ela valha-me Deus que eu sou alérgica ao pó e pega no meu telefone para ligar o 112 diz ela olha lá tu amas o cangalheiro e eu não filha isso foi engano chegamos ao hospital quem nos recebe é o médico a quem eu tinha feito adeus para disfarçar e diz ele reparei que me estava a fazer adeus também fiquei de olho em você e minha mulher então tu amas o cangalheiro e este médico senhor leva-me para junto de ti não diga que ela morreu também não fizeram-lhe uma lavagem ao estômago e o senhor não a levou o que também acaba por ser triste porque foi um pedido específico que ela fez mixódia de temáticas é mesmo uma mixódia de temáticas não há dúvida nenhuma foi mesmo a história mais triste de sempre não foi foi tão doentio e preocupa-me eu chorar a rir com estas a sério sabes que tem uma discreta homenagem a Rita Regeroni a nossa companheira de radiofonia eu lembrei-me disso eu lembrei-me disso já lhe aconteceu uma destas coisas bom o que eu mais gostei foi viu o molho bechamel no teu gesso e decidi comer é que aí o que vai acontecer o que ia tirar a primeira pedra ele está a dormir a mulher chega à casa o que é que ela pensa? olha molho bechamel excelente a mixódia é uma oferta a mel tenha outra vida por 24,99€ por mês com televisão, neto e telefone fixo saiba mais em mel.pt e continente baixamos ainda mais os preços dos frescos é hoje e é para sempre depois das notícias acerca do cabo Almeida o cabo da GNR que foi suspenso depois de ter feito um show de striptease com o uniforme militar em Oliveira das Meias a comercial apresenta hoje o cabo Miranda que pertence aliás ao mesmo batalhão que o cabo Almeida cabo Miranda bom dia dê-nos por favor a sua opinião sobre este caso ó amigo a mim custa-me estar a falar do cabo Almeida porque é uma ideia de quem eu sou amigo há muitos anos mas eu já lhe disse pessoalmente e ele sabe que eu o que estou a dizer que é a verdade e eu disse-lhe ó Almeida isto que tu fizeste epá não está certo mas o cabo Miranda é contra striptease feito por militares da GNR? não, não aliás eu é que ensinei ao cabo Almeida tudo o que ele sabe sobre striptease e ele agora que é conhecido não teve uma palavra para agradecer a um indivíduo que foi mais que pai dele foi mais que um pai para ele em termos de erotismo e mais eu tive o cuidado de lhe dizer muitas vezes Almeida tu não tens corpo para fazer striptease com a fara da GNR porque o público do strip efetuado por GNR quer ver corpo de GNR quer ver a pança quer ver o bigode quer ver o nariz e as bochechas vermelhas o teu corpo é uma vergonha Almeida o cabo Miranda já teve a oportunidade de falar com o cabo Almeida sobre isso? já já logo no dia seguinte a terem aparecido as fotografias na imprensa eu disse-lhe isto para ti é strip de um GNR Almeida e a sensualidade de Almeida onde está a sensualidade? onde está a movimentação da pança? se tu nem pança tens a paz portanto o cabo Almeida não tem nada contra a striptease feito por militares da GNR nada aliás fazendo as contas à hora o público paga-nos muito mais para despir a farda do que o Estado português nos paga para a vestir momento de crítica social pois meu amigo eu faço strip há muitos anos e alterne alterne a minha forma de estar no strip é entender o strip como um complemento do alterne eu no âmbito da minha atividade profissional há muitos anos que eu uso o strip ainda antes daquele filme com a Bode Erec já eu fazia patrulhas todo nu em cima de um cavalo no verão sobretudo os gatunos todos abandonaram a minha zona um deles vazou as próprias vistas quando eu estava a perseguir como quem diz é pá não aguento mais esse sentimento de culpa derivado de infringir a lei mesmo as pessoas que não são gatunas metem-se em casa e fecham as janelas quando eu passo uma questão de respeito então mas diga-nos lá o Cabo Miranda também faz strip em discotecas? não e é que está o strip GNR para mim onde faz sentido é na rua eu vou parar um veículo vamos pôr e digo olá a senhora condutora foi muito marota e ela ah mas porquê essa guarda e eu então não respeitou esse sinal de stop e já estou a dançar à volta do palco segura o sinal para que é que o sinal está em cima de um barão daquele se não é para um agente fazer uma dança sensual de facto parece-me evidente e digo eu às condutoras olá pagas uma tacinha juntando o Alterne que é a altura certa para entrarem as coisas têm um tempo e quando a automobilista já está maluca lá pedam-se logo sento-me ao colo da cidadã e dou-lhe as ancas faço a minha magia depois vêm os bombeiros desencancerar-me a pança tem que desencarcerar normalmente fica preso no volante pois pois é a Michórdia de Temáticas foi uma oferta no dia do pai a oferecer um iPhone a partir de 49,90€ Mel é outra vida e é também uma oferta Continente eleito há 12 anos consecutivos marca de confiança Controle-se Cabo Miranda Controle-se mas voltando um bocadinho atrás pipoca doce é mariquice não é não é assistindo a pipoca até aqui não é que se fala que é pipoca doce sem ser mariquice lá em casa não entra pipoca doce nem idade nenhuma isso é uma coisa quase sim é pronto é uma é quase uma coisa religiosa sim sim é mesmo uma Michórdia de temáticas temáticas E dada a escassez de notícias sobre a partida da Seleção para os Estados Unidos Vamos hoje substituir a Miss Jordi por uma reportagem que fizemos ontem E que eu próprio coordenei Vamos então ouvir todas as informações que conseguimos obter ontem Entra a reportagem Vasco, onde te encontras? Bom dia Pedro, encontro-me junto ao autocarro da Seleção Estou indignado com a falta de cobertura neste momento pelas televisões portuguesas Que destacaram apenas 5 automóveis, 17 motos e 3 helicópteros Para filmar o carregamento das bagagens Ricardo, passo a emissão para ti Obrigado Vasco, obrigado E eu estou mesmo no ponto do autocarro onde se encontra a bagageira E estou neste momento a ver o senhor que coloca as malas no autocarro A colocar as malas no autocarro Está a colocá-las uma após outra Colocou agora uma Agora baixou-se para apanhar outra E viu-se um pouco de rego Ricardo, podes confirmar que se viu rego? Sim, sim Nuno, viu-se rego Mas a nossa equipa captou as imagens E mais logo poderemos ver em movimento lento Viu-se rego no movimento em que o bagageiro colocou a mala Creio que de Miguel Veloso no autocarro Talvez seja um bom augúrio Vanda Sim, sim, de acordo com as minhas notas Olha, Portugal foi mais longe em competições internacionais Sempre que se viu rego Quando o bagageiro carregou as malas Foi assim em 66, em 2000 e em 2004 Passo a emissão para ti Ricardo Obrigado Vanda Quando estão a ser carregadas duas malas neste momento Um saco com equipamentos agora E o Piaçaba A seleção leva o seu próprio Piaçaba Não, é Raul Meirelles Desculpa Veio aqui trazer a sua mala Nuno, onde estás? Eu estou a acompanhar os movimentos do motorista Ricardo Está neste momento a colocar a chave na ignição E eu creio que vai ligar o autocarro E ligou o autocarro O motorista da seleção ligou o autocarro O autocarro da seleção foi ligado pelo motorista Pedro, confirmas? É verdade Nuno Estou a ver na televisão E o autocarro foi claramente ligado A seleção vai partir para o Palácio de Belém Vamos imediatamente então para os nossos carros de reportagem Exato Vanda, vamos perseguir o autocarro Como aqueles cães que adoram andar atrás de veículos Só nos falta ladrar aos pneus Fala por ti Ricardo Au 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 Rebeu Au 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 Calma Nuno Para trás menino Senta Senta Pedro, Pedro, Pedro Acabámos de chegar ao Palácio de Belém Bom, e como é que se processou a chegada Vasco? Olha, posso dizer-te Foi uma das melhores chegadas de autocarros Que me lembro, Pedro Talvez superior à chegada de 2006 Antes da partida para a Alemanha Esse não foi o ano em que o motorista subiu um bocadinho do Passeio Vasco? Não, 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 Pedro Isso foi em 2008 A quando do Passeio Gate Ah, tens razão Vasco Ricardo, onde te encontras? Pedro, os jogadores estão agora a cumprimentar o Presidente da República Aí está Exato O Cavaco Silva está a desejar a sorte E a dizer que acha ótima a ideia da seleção levar o seu próprio Piaçaba E Paulo Bento diz Não, Sr. Presidente É o Raul Manelos E Cavaco diz Também está bem Bom, Wanda Onde estás? Pedro, já me encontro a caminho do aeroporto A seleção já saiu? Vai sair agora, Wanda O autocarro acaba de partir a meio A partir a caminho do aeroporto Alô, 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 alô Calma, não me cala Senta Vasco, onde te encontras? Olha, Pedro Estou neste preciso momento a dar um biscoito ao Nuno Mas a seleção acaba de dizer Se chegar ao aeroporto Vão agora entrar no avião Cristiano Ronaldo acaba de se sentar Varela agora Varela sentou-se? Hélder Postiga vai sentar-se Não, não, não Hélder Postiga vai à casa de banho Confirma Vasco É a casa de banho, é, confirma-se Parecia que ia sentar-se, mas não E o avião acaba de partir A nossa seleção vai então a caminho dos Estados Unidos Pepe está a comer os amendoins, bada E Fábio Coitrão também, Nuno A sintonia na defesa da nossa seleção Estão criados, de facto, automatismos Atenção Pedro, problemas Bruno Alves diz que viu Raul Meireles Caído no chão da casa de banho Não, era um piaçaba Extremamente credível É mesmo uma bicharia Esperta que lá a reportagem Posso aplaudir o ladrado de Marcos? Muito bom, muito bom Há várias formas de ladrado Fica indecisa entre o Aumau e o Rebelbel Eu não sei se o mesmo cão fala duas línguas Pode falar dependendo das situações Eu vejo as minhas cadelas Então claro, um cão inglês não fala da mesma maneira Que o cão português O que estamos aqui a questionar é se o mesmo cão Se o cão pode ser bilíngue Se pode ir para o Aum e para o Belo Mas gosto de imaginar-te a correr atrás do autocarro da seleção ladrando É uma coisa que eu faço Mas não é muito diferente do que eu vi ontem Sim, sim, havia alguma histeria à volta de isto Sim, sim, sim E se Raul Meireles ainda não tinha uma alcunha Passa a ter Todos os ouvintes da comercial Concederem a ver os jogos da seleção Lá está, a piaça abaixo Raul, Raul, Raul É um bocadinho de mais Rapa-me isso, Raul Rapa-me isso Gravámos este apelo vacinante Bom, a minha história temática O Variações, não é? É, o Variações Adira, ao mel e receba um tablet para ver TV em qualquer lugar Ligue 16 200 e Chef Online Continente Comemora um milhão de likes Saiba mais no Facebook dos chefes Ele, na verdade, é um bocado hipster, não é? É Tem aquela barba assim Sim, sim, é uma barba proeminente Demasiada barba É, é, se ele fosse avançado era chato Porque a barba é apanhada sempre fora de jogo Chega-se em primeiro Mas ela está no webcam, portanto a coisa... Eu acho que o vocalista dos Capital Cities é parecido com ele Não é? Tem a mesma onda Eu acho que são uma e a mesma pessoa É isso, é isso Nunca foram vistos juntos no mesmo lugar Penso que isso diz alguma coisa Tal como Dina e Zagat Exato Dina e Zagat são a mesma pessoa Concentra-te, Pedro Hoje, dia de Santo António Temos connosco, como não podia deixar de ser, São Tomé É boa, é boa esta Bom Não, temos mesmo Santo António É um rigoroso exclusivo, aliás Santo António, antes de mais nada, uma questão É Santo António de Lisboa ou de Pádua? Olhe, bom dia, antes de mais nada É difícil dizer, sabe? Porque eu tenho casa nos dois sítios E passo a maior parte do tempo em Lisboa Pronto Mas, tenho residência fiscal em Pádua Porque este Páscoa é um bandido Estes impostos são uma vergonha Diz Santo António E eu, exatamente E eu sou santo Porque eu sou santo, mas não sou parvo É Santo António Não é parvo António Parvo António é um sobrinho meu Que bateu com a cabeça quando tinha um ano e meio E bateu com a cabeça onde? Bateu na cabeça do irmão Que é o parvo Miguel Ficaram os dois Santo António Olá, bom dia Fala-nos da sua vida Certo, vou fazer Olhe, eu levanto-me Faço a minha higiene Toda? Toda, tudo Lavo-me, bem lavadinho Especialmente aquela bola de careca que tenho por trás Com o coroto Exato Gosto de ir a lavar, bem lavada Gosto de ir a ter arrozante Vou ao pão a seguir E depois vou para o mar Pregar aos peixes Ah, portanto, continuo a pregar aos peixes Sim, sim Quando os pescadores saem Entro eu e prego Então eu o que é que prego? Prego, ou seja Prego a mensagem dos senhores Sobretudo a mensagem dos senhores Mas também faço observações sobre coisas do dia-a-dia dos peixes Que elas deviam melhorar Por exemplo Digo eu, por exemplo Vamos supor Oh, sardinhas Estão gostas a 12 euros o quilo? O que é isso? Oh, 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 safio Já era preciso tanta espinha? Oh, oh, salmão Tanta coisa Subir o rio para cagar os ovos Fazia isso com menos esforço Às vezes Bom, coisas de género E vejo que eles ficam a meditar naquilo E fazem alguma coisa? É raro Basco, é raro Eles não têm interferência no setor das pescas Infelizmente Isto são tudo diretivas que vêm lá de fora Tem de haver uma intervenção a nível europeu mesmo No Parlamento Europeu Claro Sandra Dória O que é que acha do seu dia? Ui, era o meu sonho isto Ter um dia assim Julgo que a minha mensagem De fraternidade entre os homens Se transmite melhor Através de bailaricos Com música brasileira Ingestão forte de sardinhas E bobadeiras de sangria Ah, sério? Não, na sério Era sarcasmo E sentador E os casamentos? Casamentos tudo bem Casamentos tudo bem Acho que Porque eu sempre detestei casamentos Acho Sempre, nunca E as fotografias O copo de água Isto é muito chato E de maneiras que O que é que eu pensei? Olha, juntai-me aí uma manada boa de noivos E eu caso tudo eito E pronto Só se estragam uma tarde Uma manada de noivos Sim, sim Não sei se têm visto os casamentos Alguns são, sim São do tamanho de um nobilho Chamada saída limpa A Michórdia Temáticas É uma oferta Adir ao mel E receba um tablet Para ver televisão em qualquer lugar Teleligue 16200 E Chef Online Continente Que comemora um milhão de likes Sabe mais no Facebook do Chef Entre uma emissão e outra Santo Antônio ficou mais porcalhão Acho que Está a me ser assim Com um bocadinho Tudo de nada Sim Vamos à Michórdia Temáticas Uma oferta Mel A outra vida da TMN E Continente Adir ao Sol E quer o Continente Com 50% de desconto Em cartão Estou-me a rir Porque o Marco Lové é imparável hoje Vamos à Michórdia Michórdia de Temáticas É mesmo uma Michórdia de Temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Michórdia de Temáticas Ora bem, connosco hoje um dos padres mais arrojados da nova geração Que é o padre César Miranda Senhor padre A sua igreja está sempre cheia Qual é que é o segredo? Pera Rivera O meu segredo é o meu sobrinho Fernando Que veio comigo Aliás, diz bom dia aos senhores Fernando Bom dia Olha-me Deus Nem aqui sabes estar Fernando Põe-me direito Fernando Mas porquê que o seu sobrinho Fernando Atrai pessoas à igreja? Porque eu demonstro Com a ajuda do Fernando Que a teoria da evolução de Darwin Está errada Como assim? Porque não faz sentido Portanto, 14 mil milhões de anos Esteve a bicharada toda a evoluir Ali sempre a melhorar Cai uma barbatana Nascem duas patas Adaptar aqui Modificar a colar Sempre a aperfeiçoar Cada vez mais No fim disso tudo Sai o meu sobrinho Fernando Não faz sentido Está muito melhor Vamos avançar O que é que acontece? Fernando Não dá Estou a ser de mil milhões de anos Para dar esta maravilha Não parece haver nada de mal Com o seu Fernando Não parece, pois não Ó Fernando Diz lá ao senhor Onde é que tu trabalhas? Neste momento não trabalho Estou a concluir O doutoramento em filosofia Eu não trabalho Tu és um vagabundo, Fernando A tua mãe chora todos os dias Por tua causa, Fernando Ó senhor padre O Fernando parece ser Perfeitamente normal Parece normal, não parece? Ó Fernando Diz lá como é que chama a tua mulher Eu não sou casado Não é casado 32 anos e ainda não casou O que é que tu andas a fazer Da tua vida, Fernando? Andas a estudar para quê Se não sabes nada, Fernando? Quantos são 4x7, Fernando? 28 Tiveste sorte Tiraste-te à balda Com um foeiro nas costas É que o teu pai te devia ter dado Que ainda aí há tempo De te endireitar, Fernando Mas, padre César Se o seu sobrinho Fernando Prova que o evolucionismo Está errado A existência dele Também acaba por ser Uma crítica a Deus Porque foi Deus Que o criou A gozar Deus criou o Fernando A gozar Ai, não tenho Mas isto Isto que aqui está Só pode ter sido feito Na brincadeira Que a minha irmã Quando era mais nova Ninguém a parava em casa Era reais Era festas Era tudo E eu disse-lhe a Albertina Olha que Deus castiga Tanta de galderice Mas longe de imaginar Que o castigo Havia de ser tão pesado Que isto é uma partida Um bocado forte Olha isto Tu quando é que fizeste A primeira comunhão, Fernando? Eu não fiz Eu questiono a existência de Deus Questionas, não é? O Sr. Fernando Questiona a Nosso Senhor Uma chapada nas ventas É que o Marcias Fernando E Deus para si está Acima de qualquer crítica Padre César É? Menina Menina? Desculpe A minha mãe fumou Durante o leitamento E eu às vezes faço confusão Tudo bem Pode-se criticar Desde que sejam Críticas construtivas Eu próprio as faço A Nosso Senhor Muita vez Por exemplo Eu considero que o mundo Está bastante bem feito Bonito Variedade de materiais Sim, senhora Agora se calhar gostava Mais de outros acabamentos Se fosse eu a fazer Fazia de outra maneira Ai, se calhar fazia Mas agora é fácil falar Senta-lhe como é Você, Fernando Mixórdia de temáticas É mesmo uma Mixórdia de temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Mixórdia de temáticas Três homens e uma menina Hoje Mixórdia de temáticas Uma oferta mel Outra vida da Té Mian E Continente Isto estava feito Para a Vanda Não, não ficou tão bem Eu adorei Eu adorei Agora não mudo Agora não mudo Adirão-se ao link No Continente Com 50% de desconto Em cartão Uma oferta mel Tem outra vida Por 24,99€ por mês Com TV, Net e Telefone Fixo Saiba mais em mel.pt E também uma oferta 13º aniversário 13% de desconto Na loja online Continente Uma Mixórdia de temáticas Mixórdia É mesmo uma Mixórdia de temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Mixórdia de temáticas Nesta segunda-feira inauguramos a rubrica Figuras que a história esqueceu Em que conversamos com personalidades que foram injustiçadas pelo tempo Hoje vamos conhecer o primeiro-tenente Íglo Primeiro-tenente Íglo A história esqueceu Esqueceu Sim Fui completamente ignorado Só se fala do Capitão Íglo Como sabe E no resto No resto da hierarquia naval Os livros de história Borrifaram-se Não é? Magoa, Vasco Posso lhe dizer que magoa Até porque há gente com muito valor Não fala só de mim Há gente com muito valor O primeiro-tenente Íglo O que é que faz? Exatamente Oh, meu amigo Eu faço tudo Aí é que está Aí é que está É que eu faço tudo Enquanto o Capitão Íglo dorme No seu camarote Que é só o que ele sabe fazer É dormir e trêsandar a rum É o que ele sabe Aí é o maior É dormir e trêsandar a rum E ninguém o bate Eu pesco a pescada Escamo Corto em filetes E ainda os vou panar Ai o senhor é que pana Pano, pano Pano e ultra congelo Realmente Uma pessoa vê o Capitão Íglo Aparecendo nos anúncios A trazer aquela bandeja Com uma pirâmide de douradinhos E julga que foi ele que os panou Pois a questão é que o Capitão Íglo Não sabe cozer um ovo Quanto mais panar um filete Ele aparece Pós anúncios e mal Mal Atenção Aliás, se reparar Quanto atenção nos anúncios A voz não joga com a boca Eles põem um ator A falar por cima dele E a dizer que os douradinhos São muito bons e tal Ele na verdade está a dizer Epá, onde é que eu ponho Estes croquetes? Epá, o que é que está aqui A fazer esta criançada? Levem daqui a canalha Que eu quero me deitar Incrível, incrível É uma coisa, um escândalo E quando anda pelo convés É para atrapalhar Começa aos gritos Olha um barco Marujos Há abordagem E eu, não Epá, nós não somos piratas Não somos piratas Aqui E ele, ai não Então o que é que a gente faz aqui? E tal E eu, isto é pesca e ultra congelação E ele, é pá, que chatice Epá, vamos andar à porrada Com os gajos da pesca nova E eu, não, não Vá-se da cá Isto é um escândalo É uma vergonha Eu devo lhe dizer uma coisa Eu um dia apanhei-o a dormir E panei-lhe as orelhas Ah, eu? Nem deu conta Ficou a ouvir pior só O pão ralado mete-se no ouvido Mas são coisas que eu não admito Atenção Quando as pessoas não sabem estar nas pescas Então saem das pescas Se não sujeitam-se aquele pão nas orelhas É muito simples As crianças gostam muito dele Não é? De maneiras que é ele que aparece A miudagem neste aspecto É parva Não faz sentido E as pessoas em geral São coisas que o grande público não sabe Porque não passam cá para fora Ainda há dias O meu cunhado Foi lá almoçar a casa E disse Epá, aquele capitão ígolo Lá do teu serviço Dá a ideia de ser um gajo impecável E eu, pois, não, não é? E ele, ah, epá Mas eu gosto do velhinho Tem um ar patúsculo E a seguir ao almoço O meu cunhado adormeceu E eu, panei-lhe as orelhas Tenham paciência As pessoas têm de aprender Foi o primeiro trinente digo Em mistórdia temática Por exemplo, no primeiro trinente Obrigado Espero que seja a ser sincero Eu estou, estou Porque se não eu pane-lhe as orelhas E mais E mais Eu, se contempo Ultracongelo-lhe as nalgas Se... As... As nalgas Porque eu trouxe uma Trago sempre uma geleira comigo Para ultracongelar nalgas A pessoas que não... Que me irritem Bom, e foi isto, não é? Foi É a história temática É a primeira vez que eu conheço Um panador em série Sim Serial Panator A história temática Foi uma parte de mel Tenha outra vida por 24 horas e 99 por mês Com TV, Net e Telefone Fique Saiba mais Em mel.pt E também uma oferta 13º aniversário 13% de desconto Na loja online Continente Já foi a bichora de hoje? Não, ainda não foi Vai ser agora É agora Uma oferta Adir ao mel E receba um tablet Para ver a televisão Em qualquer lugar Ligue 16200 E Chef Online Continente Comemora 1 milhão de likes Saiba mais No Facebook do Chef Mixórdia de temáticas Mixórdia É mesmo uma mixórdia de temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma mixórdia de temáticas Meus amigos, muito bom dia Bom dia Bom dia Antes de mais nada Bom dia E também Duas notas Duas notas prévias Tipo o professor Marcel Exato, como o professor Marcel Deve ser só uma nota Enfim Um conjunto de notas Que é o seguinte Eu ontem Tive a oportunidade de falar ao telefone Com Raul Meireles Com Raul Meireles O próprio Raul Meireles esse Que, como se recordam Ontem Que tu achas encalhado Não, teve a sua barba comparada A uma escovinha Sim E devo dizer-vos Com muita pena minha Que Raul Meireles É uma pessoa Extremamente simpática E digo com muita pena Porque A quando da concretização De um golo de Raul Meireles Em Londres Aqui há uns anos Eu desejei muito Que ele fraturasse um osso Um osso qualquer À escolha da divina providência Deus nosso Senhor optou Por não lhe fraturar um osso E fez bem Decisão que eu na altura Não compreendi Mas respeitei Claro E Raul Meireles É realmente Um doce de ser humano E... Tu partilhaste Essa história com ele Sim, sim Eu tinha ouvido Dizerem para o Raul Eu gostaria de o matar Naquele dia E ele riu-se Mais uma vez Mostrando que é realmente Uma pessoa muito simpática E portanto Espero que Raul Meireles Debele Arraja parte Da mialgia Que o está a atormentar E boa sorte Para a seleção E um abraço Para Raul Meireles Pronto Dito isto Hoje Uma reflexão séria Hoje é uma reflexão séria Ah hoje sim Então mas que fantechada É esta do Running Não sei se sabem Mas todas as reflexões sérias Começam com Uma interrogação deste tipo Recordo as palavras imortais De Immanuel Kant Então mas que fantechada É esta do Imperativo Categórico Exatamente Eu li do alemão Li diretamente do alemão Mas estava lá Exatamente Muito bem Muito bem Faz isso Eu canto Canta comigo Mas isto do Running Realmente incomoda Porque eu tenho a sensação Aliás Neste momento Há pessoas que estão a fazer Running E estão a ouvir-nos Atenção Porque eles vão apetejados Vão a ouvir Muita gente está a fazer Running Agora a ouvir a rádio Eu tenho a sensação Que neste momento Toda a gente faz Running Eu vou na rua Toda a gente está a fazer Running O único que está de carro sou eu Toda a gente tem Running E toda a gente faz Running E só eu é que não runo E portanto isso incomoda Incomoda-te É verdade Vê-se muita gente a fazer Running Na rua hoje em dia Mas uma dúvida Running é correr Mais ou menos Vasco É tipo correr Mas é mais caro Correr é só locomover-te Com alguma velocidade Running é a mesma coisa Mas tens várias Gigas-jogas Ligadas a ti Para medirem parâmetros E há aplicações Que registram a tua velocidade Calorias Percurso Número de passos Etc E depois as aplicações Vão fazer queixa Do que tu fizeste ao Facebook Então mas tu nunca correste Já corri Mas norteado por um objetivo Atrás de uma bola Ou de um autocarro Ou à frente de uma pessoa Indignada por eu ter urinado No muro da sua residência Isso acontece muito E eu urino bastante Em muros de residência Sim Mas o Running É correr Pelo prazer de correr Ora Eu questiono isto Então ir para a rua correr É assim tão diferente Por exemplo ir para a rua Sei lá Saltar Não repara Não há diferença Porque é que sair para a rua E correr à volta do quarteirão É aceitável Mas se alguém começar a saltar À porta de um prédio As pessoas dizem Olha olha Trata-se de um estúpido As pessoas dizem isso Dizem Vanda Dizem e magoa Mas Digo-te mais As pessoas do Running Não conhecem a história da modalidade Porque as figuras que mais contribuíram Para o Running São na minha opinião Rosa Mota e Carlos Lopes Em primeiro lugar Execo E em segundo lugar Gatunos Quais gatunos? Gatunagem em geral Que são quem mais tem contribuído Para o Running É curioso notar E atenção Esta observação tem sido escamoteada Dos manuais de história do desporto Que os gatunos Estimulam toda a espécie de Runnings Mas há vários Runnings Há dois grandes Runnings Que são o correr atrás E o correr à frente E os gatunos Têm a capacidade De proporcionar os dois Fujam Vem lá gatunos E também É um gatuno Já viste As pessoas correm atrás de gatunos E à frente de gatunos Alternadamente É um protocolo que regula O momento em que é socialmente aceitável Correr à frente de gatunos E atrás de gatunos Realmente umas vezes corre-se À frente de gatunos E outras atrás de gatunos O que não se percebe Porque são os mesmos gatunos Isso é uma excelente observação Obrigado Já devia ter sido feita Nos Estados Unidos Ou assim Cala-te Está bem Está bem Bom, então mas tu não runas Tu não fazes running Não, derivado de chaves Mas quais? As de casa Não consigo Vou para a rua Não dá jeito Correr com as chaves do bolso Eu saio de casa Vou fazer running Levo as chaves no bolso E tilinta Pensa um gato Com guise Não dá jeito Não Não Se alguém tiver uma solução para isto Em termos de praticantes running Eu gostava de saber Porque às vezes até me apetece fazer running Não é frequente As pessoas que fazem running Não têm chave de casa Só podem Não devem ter Porque se não Eu passo sim Passo não Eu sempre tilinta Mas é muito compassado Porque a tua passada é fortíssima É uma passada forte Mas irrita aquilo Pois é, não se meta nisso Chocalha Pessoas que estão a fazer running neste momento Onde é que deixaram as chaves? Exato Ou estão a tilintar Como é que é? Tilintam Vocês tilintam Olha O molho de chaves do Vasco Pois é isto É impossível Porque é possível Hoje em dia as chaves são muitas São muitas E aquelas grandes Como é que as pessoas que runam Fazem isso? Ora aí está É a grande questão E as que runam todas nuas Telefonem Por causa daquilo de você Sim Olha, eu só corri uma vez na vida Não gostei É mesmo uma missória É uma missória Foi uma oferta Andir ao mel E recebo um tablet Para ver televisão em qualquer lugar Ligue 16200 Este chefe online do continente Comemora um milhão de likes Saiba mais no Facebook do chefe É que me impressiona mais São pessoas que não estão Norteadas por um objetivo Eu vejo-as a correr na rua E dá vontade de parar o carro E perguntar Oi, mas está com pressa? Vai para onde? Vai para onde? O que é que se passa? Não, não, estou só a correr Eu quando fiz running Vai agora fazer um mês A única altura que eu senti Que tinha um objetivo Eu fui fazer running Com a minha mulher Ela puxou por mim Ela é runner Ela foi a lever Sim E a altura Nós vamos andar por duas Ela é runner E ela Também o São Domingos Sim São Domingos runner Tu queres ver que era E ela diz assim Esta zona aqui É de grande criminalidade Disse ela Lá está Objetivo Fugir de gatunos Fugir de gatunos Fizeste um sprint Fiz um sprint Com medo da criminalidade É um estímulo Como qualquer outro Mas eu acho que qualquer criminalidade Que me veja a correr Tem medo de mim E por isso Porque é muito estranho Que eu Parece que estou maluco Mas não apreciaste O ponto é que tu não apreciaste É que cansa um bocadinho É verdade Por acaso é muito cansativo E aquelas pessoas que fazem running Logo às seis e meia da manhã Que eu encontro muitas A caminha aqui da rádio É tu ir a dormir É essa hora Pois é E mais Quando se faz um running E está ainda aquela manhã fria Às vezes sente-se Uma espécie de um sangue Na garganta É que o sabor é ferrugem Sim, ela é ferrugem É que o sabor é ferrugem E eu fico-me certo Mas isto do running Isto é para a sabuda Eu sinto cada vez mais doente Tua Michórdia de temáticas Com o Ricardo Araújo Pereira É uma oferta Mel Mel com o Mel Cloud Não gasta um byte de internet Para usar justamente a Cloud Saiba mais em mel.pt E descubra a paixão pela cozinha Com o novo livro de receitas Da Continente Magazine Olha, já a tenho Já? Já a pessoa Só se a tua Eu não tenho cá nada Michórdia de temáticas Michórdia É mesmo uma Michórdia De temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Michórdia de temáticas Bom Espera aí só um bocadinho Faltam duas linhas Ah, falaste o rapaz Olha, vá Eu estalo os dedos Vá, escuta mais o instrumento Vá, escuta Uh, uh, uh Ok, ok Cala, cala que isto está bonito Ora bom Vocês vão ter que ir para aqui Manda isso por mais Espera Manda isso Manda isso Manda isso Manda isso Senhores ouvintes É um dos mais belos momentos de rádio É um dos mais belos momentos de rádio Eu até estou nervoso Espera aí Selecionar tudo Pensa que há coisas piores Coisas piores, copy... E assim as pessoas ficam a saber como é que isto é feito. É o making off. É o behind the scenes. É o programa e o making off. No fim do que está aqui, quando tu puseste o indicativo parvamente cedo demais, ainda vou dizer só mais uma coisinha. Depois é que tu pus o indicativo final. Tu tens uma t-shirt que diz Eu abomino técnicos. Os técnicos deram-me uma t-shirt que diz Eu abomino técnicos. Que é uma coisa que tu dizes. É uma coisa que eu digo. Peraí que estamos quase. Peraí que eu tenho um auxílio técnico. De Carlitos Joaquim. Vejam lá. Exatamente. Do próprio Carlitos Joaquim. Vejam lá se receberam. Deixem lá ver então. Cá está. Cá está. Cá está. Ora bom. Agora sim. O que é que tu tinhas hoje para nos dizer? Peraí que eu ainda não recebi o meu próprio texto. Peraí. 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 Hoje temos uma nova e fascinante rubrica que fará as delícias de quem aprecia a divulgação científica. A rubrica chama-se Misteriosos como assins da mente. Misteriosos como assins da mente? Exato. Já vi que o nome fica no ouvido, não é? Mas o que são misteriosos como assins da mente? É aí que eu já te digo. Misteriosos. São pequenos episódios. São pequenos episódios. Ligeiras partidas que a mente nos prega e que nos fazem perguntar. Como assim mente? Então mas afinal tu és o estado da consciência ou a subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana ou por encadeira é esta? Nunca formulei tal questão. Formulaste, mesmo que inconscientemente. Tudo fará mais sentido quando eu começar a dar exemplos de como assins. Todos os dias ocorrem misteriosos como assins da mente. Até a mim. Eu vou fazer uma confissão. Vocês nunca terão reparado nisto porque eu faço um bem sucedido esforço para camuflar este facto. Mas a verdade é que a minha mente é parva. Pode lá ser! É verdade Nuno. E nessa medida a minha vida é rica em misteriosos como assins. Vou dar um exemplo de um misterioso como assin da mente que me acontece quase todos os dias. Eu vou ao frigorífico, não é? Abro a porta, espreto lá para dentro e constato que não faço a mínima ideia do que lá fui fazer. Tá bem, mas isso é um misterioso como assin? É, é. Pensa que era só um esquecimento. Não, não. É um misterioso como assin. É muito mais frequente do que o esquecimento e é inexplicável. Na medida em que entre tomar a decisão de ir ao frigorífico e estar armado em parvo a olhar lá para dentro passam meros segundos. São meros segundos! Se a minha casa se estendesse ao longo de dois quilómetros e se para ir da sala ao frigorífico eu tivesse de ultrapassar provas como a de uns jogos sem fronteiras que decorreram na bonita cidade suíça de Lausanne em que os concorrentes tinham de atravessar um passadiço montado sobre uma piscina enquanto adversários olhos vendados lhes atiravam balões de água ao mesmo tempo que a lá de Oclima Quiana do Carme gritavam Força Mangualde! Força Mangualde! Ai! E era natural que eu me esquecesse do que tinha ido fazer ao frigorífico! Mas assim não faz sentido! São meros segundos! É um misterioso como assin. Realmente eu já tive vários desses como assins mas não sabia era que estava a passar por como assins. A maior parte das pessoas não sabe Vasco. Vou dar outro exemplo. A gente vai ao supermercado adquirir determinado produto e volta com vários produtos menos o produto que lá fomos comprar. Isso também é um misterioso como assin. É! E dos mais irritantes. Olha o outro. Vamos supor que encontre determinada pessoa que tem por exemplo uma daquelas verrugas com pelos. Eu penso. Não posso mencionar verrugas com pelos. Não posso mencionar verrugas com pelos. No entanto não sei porque misteriosos como assins da mente que ao decorrer da conversa eu começo a falar de verrugas com pelos ou a dizer coisas que remetem para verrugas com pelos. Ou ainda. Estamos a conversar com um indivíduo. Já vos aconteceu? Já sim. E de repente dizemos. Eu abomino fulana assim assim. Ela devia falecer. E diz o indivíduo. Trata-se de minha irmã. Ah bom. Alguma coisa inconscientemente ou aparecenças físicas ou o apelido desse indivíduo nos fez enfim gerar este misterioso como assin. Ok. Oh Ricardo. Diz Vasco. Diz. Imagina que eu tenho um como assin. Certo. E nesse dia estou de moca a sãs. Pode-se ter como assins de moca a sãs? Pode. Pode. Eu costumo dizer. Os como assins não escolhem calçado. Mas imagina que eu fui ao ocinário. Ver os maratins. Certo. E chegando lá esquecendo o que ia fazer. E nesse dia também estou de moca a sãs. Pode-se ter como assins de moca a sãs com maratins? Pode. Perfeitamente. Perfeitamente. Aliás julgo que não é inédito ter como assins de moca a sãs com maratins. Ok. Repara que tu já viste o esforço que está envolvido e mesmo investimento de recursos numa rádio, montagem, fabrico de emissores profissionais que aqui labutam todos os dias. Pessoas que sobem às torres emissoras. Sobem e arriscam a própria vida. Para? Para nós dizermos. É possível ter como assins de moca a sãs com maratins. Não é ótimo. Já ouvi coisas mais estranhas em rádio apesar de tudo. Mais estranho que isto. Deixa-me pensar. Não. Vamos fazer o seguinte. Se alguém lá em casa já teve como assins de moca a sãs com maratins, por favor, contactem-nos. Agora, o que é incrível é que a história do frigorífico passa-se comigo. E comigo também. E o mais ridículo é que eu chegue a ter dois como assins de frigorífico se faz com poucos sistemas. Eu vou lá dentro como se a segunda vez pudesse ter mudado alguma coisa dentro do frigorífico. Às vezes a gente refaz o percurso para pensar eu vou apagar este como assim porque ainda ao ponto de partida eu vou me lembrar do que me motivou a ir ao frigorífico. E temos novo como assim. Novo e ainda mais irritante como assim. Sabe porquê? Porque é como assim em cima de como assim. Pois é. É um bico-massim. É um bico-massim. É um bico-massim. Não, não, não. Não vamos por aí. Estava a correr tão inusitadamente bem. É um bico-massim comercial. É bom. A Missórdia de Temáticas. A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta semana um plano para acabar com a calçada portuguesa, pelo menos em alguns pontos da cidade. Alguns cidadãos já protestam. É o caso do nosso convidado de hoje, Nelson Miranda, calceteiro. O Nelson é contra o fim da calçada portuguesa, não é? Sou. Sim, Nina. Sou. Sou extremamente contra. E tem-se falado muito sobre este tema de uma forma que eu acho que não é séria. Nós vamos discutir pavimentos, vamos discutir pavimentos a sério, com raciocínios fundamentados. Eu tenho ouvido os argumentos dos críticos da calçada portuguesa e gostaria de proceder à desmontagem desses argumentos. Posso proceder à desmontagem? Pode. Força. Ora bom. O que é que dizem os críticos da calçada portuguesa? Primeira coisa. Às vezes as pessoas caem. Meus amigos, as pessoas caem em qualquer tipo de pavimento. Eu já vi velhas a caírem em parquê. É um mau pavimento, o parquê. Não é dos melhores pavimentos. Mais. Ai, agora para as pessoas caírem num sítio. Acabas com esse mesmo sítio. Olha, caí das escadas. Acabas com as escadas. Eu, quando era pequeno, caí do colo da minha mãe. Acabas com a minha mãe. É uma estupidez. O meu pai chegou a propor isso. Atenção, andou a teimar naquilo uns três meses. Acabas com a tua mãe. Mas realmente, pensando bem, não fazia muito sentido. Olha, até agora os seus raciocínios são irrepreensíveis, Nelson. Ó menina, é uma vida a pensar em pavimentação. Eu sei o que estou a dizer. Segunda coisa. Que os críticos dizem. Ah, a calçada portuguesa é má. Porque prende os saltos das senhoras. Não é verdade. O que prende os saltos das senhoras não é a calçada. São as gretas. A culpa é da calçada? Ou é das gretas? Uma coisa é a calçada. Outra coisa são as gretas. As gretas não fazem parte da calçada. Ai, não. Claro que não. Senão, para isso, vão passar a cobrar as gretas. Põe-lhe na fatura. Olhe, são dois mil euros pela calçada. Mais mil e quinhentos pelas gretas. Mas o que é isto? As gretas já lá estavam. Não fui eu que as pus. E se é que as pessoas criticam a calçada deviam ver. Muito faz a calçada. Antes da gente pôr a calçada é que só há gretas. O passeio todo é uma gigantesca gretas. Que a gente preenche com as pedras. Ficam gretinhas? Ai, ficam. É natural. Se me disserem. Estas gretas criam-se mais bem tapadas. Ai, encantado da vida. Vamos estudar soluções em conjunto para calafetar estas gretas. Mas então vamos centrar o debate nas gretas. Não é na calçada. Calçada não é para aqui chamada. Em que fóruns é que está a decorrer este debate? Olhe. Olhe em assembleias da Câmara. Ainda há dias lá estivem a discutir estas questões. E disse lá para que ficasse registado. Oh, meus amigos, eu sou calceteiro. Então acabas com a calçada portuguesa. Depois o que é que eu calcete? E diz o indivíduo. Epá, vai calceteiro a tua mãe. E eu já calcetei, amigo. Minha mãe faleceu em novembro. E eu é que lhe fiz a campa. Toda encalçada. E ele caladinho. Porque vê que eu estudei a fundo as questões. Bravo. Ora está. Pera, sabes o que é que sucede? Temos que dar os parabéns a um indivíduo. Temos que dar os parabéns a um indivíduo. Então, ok. Que se chama Diogo Feijó. Ah, sim. E possui 18 anos. Mas não é calceteiro. Acho que não. É uma menina que faz muita questão que a gente deu os parabéns a Diogo Feijó. Ah, é. Diogo. Parabéns, Diogo. 18 anos. 18 aninhos. Ah, Diogo. Também fiz o ano passado. Já podes fazer o que quiseres e tal. O que quiseres. Então, não. A balda, tudo a balda. E os pais vão vir a dizer... Não, não. Não digam isso. Não façam, Diogo. A Michardia de Temáticas é uma oferta mel. Tem outra vida por 24 euros e 99 centimos por mês com TV, net e telefone fixo. Saiba mais em mel.pt e aproveite a feira de queijos enchidos e vinhos do continente. No dia do pai, ofereça um iPhone a partir de 49,90 euros. Mel é outra vida. E desfrute da Serra da Estrela com 20% de desconto em cartão continente. Michardia de Temáticas É mesmo uma Michardia de Temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Michardia de Temáticas Bom dia. Bom dia. Ah, que alegria, não é? Bom, vamos avançar. Eu gostaria de lançar um tema para reflexão, que é o seguinte Uau, uau e, uau e Ah, bom, finalmente um tema com interesse A sério? Não, não, não. Eu nem sequer consigo conceber o que é que tu pretendes com isto, mas... É, pronto. Agora sou vilipendiado com sarcasmozinhos É sarcasmozinhos ou sarcasminhos? Bom, eu posso voltar ao tema principal, que recorda a uau, uau e, uau e Eu gostava tanto de perceber o que se está a passar a sério Vamos dar uma oportunidade a uau, uau e, uau e Obrigado Vasco, és um bom amigo Não, não, era sarcasmozinho Ou sarcasminho, eu continuo na dúvida Bom, já vi que tenho de avançar sozinho Uau, uau e, uau e é o primeiro verso da letra da canção vencedora do festival RTP da canção Repete lá o verso só para... Uau, uau e, uau e Não pode ser É, é Estás a inventar para efeitos de humorismo, não? Negativo Uau, uau e, uau e Correto Eu só acredito quando ouvir Uau, uau e, uau e Pedro, podes colocar o início do tema vencedor do festival da canção, se faz favor Uau, uau e, uau e, uau e É mesmo, uau e, uau e, uau e É mesmo, uau e, uau e Eu fiquei com medo disto agora Não, não acho disto Quem é o autor do tema? É Emmanuel Ah Eu suponho que ele tenha pensado Ora bem Preciso de uma entrada forte Se calhar vou escrever Fifi, popop Não, não, não Isso é estupidez Ah, já sei só se for Uau, uau e, uau e Olha, eu estou curiosa para ouvir o resto da música Não, vale a pena Não? O resto não se percebe Não, a partir do uau, uau e, uau e Não, eu não percebi mais nada E tu ouviste a música toda? Não ouvi, mas não espalhes Isto fica entre nós Sim, claro, mas o resto é em que língua? É em sucedâneo de português Ah, eu gosto tanto de sucedâneo de português Hoje em dia já se faz sucedâneo de português quase tão bom como português Não, isso é sucedâneo de chocolate Ah, pois é Sim Olha, eu vou ler o poema, se me permitem Vamos chamar o poema só para facilitar Pode ser? Vou lá Começa com Em minhas asas eu quero levar-te ao seu Não, mas espera aí, ela tem asas? Tem, uma espécie de uma galinha E, sim, e continua E em mil nuvens de arte tudo o que é meu Mil nuvens, olha se é o muito nublado É verdade Vanda sempre a tentar na trilogia Até no festival de canção Sim, sim Como é que ela segue? Eu quero ser o teu cupido de paixão Vocês sabem o que é que tem cupido? Tem as asas Sim Como ela disse, tem um arco E flechas Tem também o que? Tem também sério Mini pilinha Mini pilinha É o que o cupido tem É uma mini pilinha Não sei se já viram estátuas e pinturas de cupido Tem uma mini pilinha Pilinha tenho eu Cupido tem uma mini pilinha Bom Vamos avançar Chega ao referão e diz ela Eu quero ser tua Oh Juro 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 Que maravilha A lua é do luar Ora Como um grau do teu beijar Sim, sim O mel do teu beijar Isto é muito grave Não sei exatamente porquê Mas é O que é que acontece enquanto toda a música decorre O que? Está um senhor que pertence a uma tribo africana Porque está todo pintado e está em tronco nu E está a malhar num tambor se não me engano E ela E o que é apropriado Porque ela O que é o que? Ouau ouai Então espera aí Pam 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 Queres ser de quem? Adorei Adorei É um tema É o que vamos levar ao festival Sim, sim Temos hipóteses desta vez Parece-me Para esses estrangeiros verem quem são estes meninos Desta vez sim, temos hipóteses Eu acho que desta vez é que vai ser E eu queria rematar Com a única Uau ouai é universal Sim, exatamente Eu queria rematar com a única conclusão que me é possível Que é a seguinte Uau ouai, uau ouai Uau ouai, uau ouai Uau ouai, uau ouai Uau ouai, uau ouai, uau ouai Uau ouai, uau ouai Pessoa única Eu quero chegar Pessoa única já que expressa o início do rei leão É uma espécie É uma espécie Talvez É uma espécie É uma espécie E quando ela diz Eu estou à espera de ouvir a aurora É uma música de carnaval Uma oferta Mel No dia do pai Ofereça um iPhone a partir de 49,90€ Mel é outra vida Uma oferta também do continente Desfrute da Serra da Estrela Com 20% de desconto Em cartão continente